Pô, nem nos Estados Unidos tinha churrasqueira controle remoto. Aí o Deto Costa, garoto diretor, falou, vamos colocar churrasqueira controle remoto. Aí o Marcolino foi apresentar ao vivo a churrasqueira controle remoto. Você ia ficar sentado na poltrona, punha a carne, e aí tinha. Você ligava controle remoto, a churrasqueira ligava, mudava a carne, só faltava trazer pra você comer. Olha o que aconteceu. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida. E agora pra desligar essa merda, hein, meu? Bora, ligou. E agora desliga. E agora desliga. E agora desliga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha só. É legal, olha lá, olha lá Olha só, olha só Olha só, olha só E olha só, olha lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.